Olá, seja muito bem-vindo a mais um A Conversa Com. Hoje tenho uma jovem atriz, bailarina, coreógrafa, produtora, altamente premiada e uma pessoa que me permitiu estarmos na rua. Já há muito tempo que o A Conversa Com não vinha para a rua, a Catarina permitiu que viéssemos para a rua. Obrigado, Catarina, por teres aceito o nosso convite. Porquê é que estamos aqui? Porque me traz muita paz, Monsanto. Gosto muito de vir para aqui passear. Aqui e noutros locais gosto de vir caminhar, às vezes trago uma mantinha e fico a ler, debaixo de uma árvore, tranquila, na quarentena salvou-me. De vez em quando vinha às escondidas. E estas árvores e este espaço já te viram dançar? Nunca há assim um momento com os fones e... Dançar propriamente... Já dancei aqui no restaurante, em eventos, mas... Dançar durante a quarentena não, mas fiz alguns exercícios, isso sim, yoga fiz aqui. Imagino que sim. A tua infância, e nós sempre começamos as nossas conversas pela infância, a tua infância passa-se na bela Póvoa do Varzim. Eu tenho sempre a teoria de que o sítio faz muito a pessoa. Imagino que a praia, aquele espaço, aquele cheiro a sal, as pessoas, tenham influenciado muito a Catarina Lima que temos hoje. Conta-me um bocadinho da tua infância, como é que foi? Sem dúvida, que influenciou. Eu acho que a Póvoa é uma cidade cheia de talentos, cheia de garra. Há muitas... Sempre houve muitas escolas de dança, até uma certa rivalidade entre as escolas, o que nos faz desenvolver mais. Muito desporto, pessoas alegres, tudo... Muito desporto de praia, eu fiz bodyboard quando era mais nova. E acho que brincávamos na rua, ali em frente ao largo, com os vizinhos, andávamos de patins. Portanto, sempre foi assim, muito leve. Com os meus pais também, sempre me puxaram para fazer tudo o que eu queria. A minha irmã, mais velha... Leva-te para a dança, não é? Leva-me para a dança. Eu li alguma coisa que era. Eu era uma macaquinha de imitação e como a minha irmã foi, eu fui também. Sempre, eu fazia tudo o que ela fazia. Sempre fiz. E ela era ótima bailarina, interessante, depois teve que desistir por causa de um problema no joelho e... Que é uma coisa que afeta muito as bailarinas. Não vamos falar ainda sobre a tua, mas as lesões é um problema... Fazem-se assim coisas tão antinaturais que levem o corpo a queixar-se? Ou é... Eu acho que é um bocado a rotina, mas sim. Obviamente, do one day or, temos que torcer um bocadinho virilha, joelho, os pés... E sofre... Um bocadinho, sim. Sim, sim. Pois, imagino que sim. Mas, voltando à tua irmã, tinhas uma irmã mais velha, que ainda hoje é mais velha, portanto, está tudo bem. A pequenina Catarina perseguia a irmã para as aulas de balé. Sim. E como é que isso funcionava? Porque tu começaste com quatro anos, acho eu. Com quatro. Com quatro anos é basicamente, vais lá ouvir a música e abanar-te. Não acho que seja assim uma grande... Sim, sim, sim. E em muitos momentos quis desistir porque eu sempre fui muito... Agora quero isto, agora quero aquilo. E a tua irmã enganava-te. E a minha irmã, como continuava sempre ali firme, eu acabava por ir porque ela também lá estava e eu queria ir com ela. E houve um período também de ginástica, penso eu, ginástica acrobática? Sim. Pronto, porque lá está. Depois, a partir de um certo momento, o balé começou a ser muito calminho demais. E eu já queria, muito irrequieta. Até o último espetáculo que fiz, puseram-me a fazer de bobo da corte, porque era para andar lá às camalhotas, nem era o que eu queria. Então, acabei por ir para a ginástica acrobática e correu muito bem. Na primeira competição ficámos logo em primeiro, eu estava a adorar e foi quando me lesionei e aí tive que parar tudo. Que imagino que tenha sido um choque horrível, porque a dada altura há alguém que te diz que é possível que nunca mais faças desporto. Sim. Como é que foi? Tu eras pequenina, tinhas... Tinha 10 anos. 10 anos. Como é que foi para uma menina de 10 anos que tinha imaginado... Não sei se era ser bailarina, mas que seria claramente ligada ao desporto. Como é que foi esse impacto? Nessa altura até era mesmo o desporto que eu queria. Eu queria e não havia outra hipótese. Ainda por cima, como estava no auge, tinha entrado há meio ano para ir na ginástica, tínhamos cometido, tinha ficado em primeiro, quer dizer, era aquela... E de repente ouvir aquilo... Ah, tens de ser operada e passei por um monte de exames até chegar a essa conclusão e, portanto, foi avassalador, sem dúvida. Mas a tal garra do povo da póvoa disse não, ela vai conseguir e os médicos tiveram que, a dada altura, deixar de dizer que não vale a pena porque... Não, aliás, disseram que não vale a pena. Disseram, porque antes da operação tinham-me dito, não te preocupe, porque nós vamos operar, mas vais ter um tempo de recuperação, mas depois volta tudo ao normal, podes fazer desporto, podes fazer o que tu quiseres. E no fim da operação, a operação não correu assim... Ela correu bem, hoje em dia os resultados são bons, mas na altura demorou até quase o triplo do tempo, foi um susto. E disseram que o mais provável era eu não conseguir voltar a fazer qualquer atividade física e isso é que foi terrível. Ali como eu desatei num pranto, a minha mãe levou-me embora e depois o médico nunca mais nos quis ver, passava-nos pó assistente, então houve ali uns bons meses que eu achava mesmo que, pronto, tinha acabado. Os meus pais até disseram, porque não te preocupes, tu vais encontrar outra coisa que gostes. Lembro-me que até uns tempos mais tarde passei um dia com uma parteira a ver partes, porque podia ser uma das hipóteses. Saúde. Com um arquiteto, mas chegava ao fim assim, não, não. Não é isto a minha cena. E começas a ganhar ritmo, depois descobres, lá está, o conhecimento do corpo acaba por ser uma grande vantagem, porque começas a criar os teus próprios movimentos, os teus próprios exercícios, para relaxares, imagino que com muitas dores, eu sei, eu não imagino, eu sei que com muitas dores, mas deste-te da volta. Sim, eu quando fui operada já tinha 13 anos. A recuperação foi lenta, claramente, foi lenta, mas não tão lenta quanto os médicos imaginavam. Tanto que a minha mãe ia à escola e dizia, ela não pode fazer cambalhotas, não pode saltar, e ele depois chegava, fazia, e a professora, não podes fazer assim, já posso. Já está? Já posso, já posso. E quando senti a dor, aí parava, ou fui aprendendo a alongar, fui aprendendo a massajar, quando começo a sentir, a ficar bloqueado, já sei que exercícios tenho que fazer, e fui desenvolvendo assim as minhas defesas, e consegui combater, pronto. E acabas o secundário e vais para o desporto. Exato. Tu és licenciada em desporto. Sou. Achas que o teu conhecimento do outro lado podia ter feito isso, que é uma fisioterapeuta, ou uma treinadora de recuperação? Podias ter usado este know-how, ou podes vir a usar este know-how para outras coisas? Eu sinto que, a nível de alongamentos e de massagem, conheço bem os meus pontos, e às vezes ajudo outros colegas que dizem, ah, estou com uma dor aqui, assim, olha, faz isto, faz aquilo, nesse sentido sim, mas acho que não é mesmo por aí, eu gosto mesmo é de criar. Tinha que haver camalhotas. Sim, sim, sim. Então, tu licenciaste em desporto, a dada altura vens para Lisboa, para fazer um mestrado, assim, um mestrado, já não sabia se era mestrado ou se era pós-graduação. Era em ensino, sim. Em ensino, exatamente, e perdeu-se uma professora, porque tu chegas a Lisboa, inscreves-te numa agência de castings, e a dada altura já estás a fazer dança comercial, no fundo, para espetáculos, aberturas, televisão, publicidade, como é que foi a menina que chega da Póvel do Verzin e cai neste mundo da dança, que na altura também estava muito na moda, é, também, tu chegas a Lisboa numa altura em que há o boom da dança, com aberturas, com, tínhamos vários programas de televisão com bailarinas residentes, foi assim uma... Foi, foi, não foi logo, portanto, eu cheguei e tinha-me inscrito no mestrado, só que nunca mais saíam os resultados, eu estava com medo de não entrar e pensei, não, eu quero ficar em Lisboa, então, fui à Escola Superior de Dança fazer as audições, só naquela de, deixa ver, caso não entre em mestrado. Porque, entretanto, já havias, já tinhas alguma especialização, tu tinhas balé, dança, jazz, depois já tinhas a parte acrobática, começas a fazer hip-hop, portanto, acabas por ser muito... Isso tudo ainda na Póvel, no Porto, vim lá a Lisboa muitas vezes fazer formações também, portanto, eu sempre, nunca deixei de dançar, ali durante a faculdade, um ou outro mês não ia, mas nunca deixei de dançar e o meu objetivo era vir, tirar o mestrado e à noite fazer aulas de dança numa academia, então resolvi fazer a, o, ai, ainda agora disse, as audições. E, no dia em que vou fazer as audições, soube que entrei em mestrado, mas já lá estava, pensei, não, já não vou, já não quero. Então, fui para a Escola Superior de Dança, então, eu tinha aulas na Escola Superior de Dança, que é balé contemporâneo e moderno, das 8 às 6 e ia para a academia das 6h30 às 10h30 todos os dias fazer outros estilos, hip-hop, salsa, dança-sapar, portanto, esse ano foi mesmo intenso e durante esse ano fui com um colega meu à Muvit, que é uma produtora também, de espetáculos e fiz lá um casting e passado dois meses houve dois trabalhos ao mesmo tempo, porque isto não é assim tão fácil de chegarmos e não conhecemos muita gente. Porque há muita demanda, há muita necessidade de bailarinos, mas acaba por ser um pequeno grupo que está em tudo, em todos, não é? Acaba por ser, porque depois, imagina, e agora, não falando ainda na tua carreira como coreógrafa, mas para o coreógrafo acaba por ser muito fácil trabalhar com a sua própria equipa, não estar a pôr pessoas novas, não é? Sim, acaba por se criar um núcleozinho, quando são preciso poucos, vão sempre aqueles. Às vezes há uma possibilidade de entrar alguém e se souber agarrar, vai ficando. Hoje em dia já há muito bailarinos novos. Como é que foi a tua entrada no sistema? Porque, voltamos à tal história, já há um sistema instaurado, nem estamos a falar de cunhas nem nada disso, estamos a falar apenas de uma questão de conforto de quem trabalha e porque, para os telespectadores perceberem, e tu explicarás melhor que eu, mas imagino que sejam tempos muito limitados, especialmente em televisão-cinema, cinema não, mas televisão-publicidade e aqueles espetáculos promocionais, nas feiras de... Sim, sim, agora... Mas é muito, tu tens muito pouco tempo para ensaiar o que vais fazer, não é? Sim, 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 e isso foi um grande choque, porque nas academias treinamos às vezes um ano para fazer um espetáculo, ou meses, aqui não, aqui temos... É uma tarde e à noite já estás a fazer? Às vezes sim, outras vezes temos uma semana, outras vezes três dias, mas às vezes com três dias temos que fazer dez coreografias diferentes, para dez músicas diferentes, portanto... Qual é que foi o primeiro trabalho, lembras? Eu lembro-me do espaço, lembro-me dos nossos fatos, estávamos de índios vestidos, eram muitos bailarinos que eu via... Na televisão? Na televisão, e sim, então para mim aquilo foi assim, uau, eu não acredito que é quase como se chegasse agora à Nova Iorque... Se soubesse Instagram, era logo ali... Então para mim aquilo foi mesmo, ficámos lá a dormir, portanto foi de mais do que um dia, o ambiente que se vivia, aquilo tudo para mim era novidade, não é? Sempre os meus pais têm trabalhos fixos, desde sempre, e eu sempre achei que ia ser professora, pronto, de esportes... De educação física? E de repente deparo-me ali com a vida dos recibos verdes e do freelancer, e eu fiquei fascinada, porque aquilo que se faz é tão diferente sempre, as roupas são diferentes, as coreografias são diferentes, os colegas também vão sempre sendo diferentes... Os sítios onde vamos, os sítios que conhecemos, é tudo tão incrível, que é quase viciante, eu acho, só que depois há o outro lado... É a adrenalina do viver e a adrenalina do sobreviver, não é? Exatamente. Tem-se os dois lados de... Porque quando não há, nós nunca sabemos quando é que vai haver o próximo, e às vezes é, ligam hoje para amanhã e a gente fazer o trabalho, e depois se calhar ficas uma semana sem, depois é uma semana em que tens tantos ao mesmo tempo, que tens que andar a correr de um lado para o outro, e qual é que eu vou escolher, e qual é que será melhor, e depois às vezes aceitas o primeiro que aparece, mas o outro que vinha... Ai... É constante adrenalina. Depois queres marcar uma semana ou um fim de semana para ir visitar a família e marcam-te um trabalho, olha, afinal, desculpa, portanto, há muitas pessoas que não sabem lidar com esta vida, não é fácil. E o sobreviver? Ninguém te ensina que tu podes estar três meses sem receber nada, e que se calhar aqueles três trabalhos espetaculares que tu tiveste no mês anterior, devias poupar e não gastar em qualquer coisa. E isso é muito assustador. É... Lá está, é o que traz a adrenalina, temos picos, não é? E às vezes é assustador porque não sabes mesmo quando é que tens, e no início, quando ainda não te conhecem muito bem, quando não é chamado por todos os coreógrafos, ficas ali um bocadinho sem rede. Por isso é que há muitas pessoas que trabalham na área que têm outros trabalhos e que depois conseguem ou dão aulas. Mas pronto, depois de entrar no sistema comecei, graças a Deus, a trabalhar imenso e com muitos coreógrafos diferentes, então... E já sabia, por exemplo, janeiro já sei que vai ser um mês fraco. Dezembro é o pico. Sempre vestida doendo, não é? Então começas a marcar as férias para janeiro, por exemplo, que sabes que vai ser mais tranquilo, e dezembro estás ali em altas e já consegues respirar tranquilamente. E já te aconteceu o outro lado? Teres que ajudar alguém a dizer, olha, tu agora estás a viver isto, mas no futuro... Sim, sim, sim. Eu já passei pelo sítio onde tu estás? Aconteceu com o meu namorado, com o André, que agora temos a Moving Pictures, os dois. Ele trabalhava nem de modo e de repente decide, não, eu quero mesmo fazer vídeo, recebeu um convite muito bom e ficou indo ali, será que... Porque sempre recebeu certinho, sempre teve um trabalho de contrato e de repente viu-se ali, se vinha uma semana que não tinha trabalho, já estava em pânico. Claro. E eu disse, calma, isto é normal, vai acontecer, não se stresses, por isso é normal acontecer e vamos conversando muito também uns com os outros. E como freelancer, quando tu arranjas aqueles projetos em televisão, em que sabes que vais fazer 10, 15 programas ao longo de não sei quantas semanas, a confiança também de te começares a ser uma cara conhecida, e eu se calhar estou errado, mas para mim a Catarina aparece com achas que sabes dançar. Quando começas a ser uma cara mais conhecida do nossa e começamos-te a ver noutros sítios, porque a dada altura as bailarinas começam, olha, aquela bailarina é aquela bailarina, e começa-se a repetir ali uma cara naquele corpo, por exemplo, se calhar o corpo do baile é errado, é o termo errado, mas é certo, pronto. Então, eu não percebo muita dança, basta olhar para mim, não é? É mais salsa. Salsa é bom! Sim, na massa. Mas quando tu começas a fazer aquelas presenças e a estar garantida, dá-te uma confiança extra e acho que é quando se calhar decides, agora é que fica mesmo de parte, tudo o resto, isto é o que eu vou fazer para sempre. Engraçado, não foi assim. Não foi? Estás a ver? Eu não percebo nada disto. Não, porque realmente os bailarinos não são reconhecidos. Não são. Ah, eu já reconheço algum. Não, mas é muito difícil. Há umas gêmeas. É muito difícil. É muito difícil. Por exemplo, os atores são sempre associados a um canal, nos bailarinos não, nós podemos estar ao mesmo tempo a fazer o canal concorrente um do outro. Se um for gravado na SIC, por exemplo, e um em direto na TVI ou ao contrário… Pode estar na mesma noite nos dois canais. Exatamente. Porque ninguém, efetivamente, ou muito pouca gente, está a reparar quem é que é. Olha o que diz. E mesmo às vezes até ficávamos um bocado tristes porque estávamos a ensaiar ali horas a fio e no fim aparecia um braço ou… Portanto, acho que não existe esse reconhecimento. Portanto, nunca foi uma coisa também que eu me importasse muito. O bom de ser bailarino também é um bocadinho isso. É nós estarmos ali… Pode andar na rua… É pena. Às vezes deixam-nos ali um bocado esquecidos. Isso é pena, realmente. Mas é giro e uma coisa que eu noto muito diferente de atores para bailarinos é o trabalho. Por exemplo, agora na Terra Brava, na novela, o trabalho do ator é muito solitário, no sentido em que nós ensaiamos o texto sozinhos em casa e depois gravámos num momento e só aí é que estamos com os colegas, com os bailarinos não. Estão sempre em grupo. Estamos sempre juntos, ensaiamos juntos, discutimos juntos, rimos às gargalhadas… Fazem o aquecimento, aquelas coisas todas. Portanto, há uma cumplicidade, uma forma de estar muito diferente de companhia mesmo. Mas… E nesses programas é ótimo no sentido de quando somos freelancers e não sabemos quando é que vamos ter trabalho ou não, quando temos um programa que sabemos que são de x semanas, estamos ótimos descansados porque ali está garantido e eu adoro a adrenalina do direito para mim e sem dúvida que achas que sabes dançar foi… Porque aí põem-te o teu nome, tens uma assinatura, tens uma VT… Não sei se tínhamos o número de telefone, mas provavelmente tinhas o número de telefone… Aí tu começas a cultivar a pessoa mais do que a bailarina que está lá desfocada… Sem dúvida. Aí nós somos os protagonistas, por assim dizer. Top… Fiquei em terceiro das meninas, sim, top 6. Espetacular, terceiro das meninas, pronto, top 3 das meninas… Top 6… Eu já não me lembro… É isso… Eu li alguns… Pode ser verdade ou mentira… Não, foi incrível, a experiência foi assim… Acho que foi das melhores da minha vida mesmo. E foi top para a dança, não é? Sem dúvida… Acho que cresceram as escolas de dança, os miúdos ficaram outra vez com vontade… Sim, sim, sem dúvida… Só que foi tão intenso e eu acho que foi o pico da minha performance, por assim dizer… Só que foi tão intenso que eu acabei aquilo exausto… Pois… Eu acabei aquilo, eu queria… Tanto que fui viajar depois… Quatro meses… Fui para o Brasil e para a América do Sul… Mesmo porque eu tinha que parar… E quando voltei dessa viagem, voltei… Um bocadinho diferente… Se calhar mais calma… Mas… Já não queria tantos palcos e tanta confusão… E… Aquela coisa de sair de um rinço… Aí vou correr para o outro… Já estou a chegar… E andar sempre aí… De um lado para o outro… Acho que cheguei mais tranquila… E foi aí que eu comecei… A descobrir outra Catarina… Exatamente… A Catarina Atriz… Ou seja, não foi… Agora quero dançar para sempre… Não… Foi… Eu já estava cá a dançar… A nível comercial há cinco anos… E… O pico foi aí… 2015… E depois já foi… Se calhar que eram outras coisas… Foi quando fui para o curso de fotografia… Que não acabaste… O curso de fotografia… Acabei… Acabaste… É que eu tinha ideia… Para acaso era uma piada que eu tinha preparada… Porque era… Tu querias tirar o mestrado em ensino… E fostes dançar… Sim… E depois… Querias tirar o curso de fotografia… E fostes atriz… Não… Não há ali uma coisa a meio… Não… Não… Eu… De representação… As minhas notas estão mal… Não faz mal… Corrigimos agora… Sempre fui fazendo formação de representação… Sempre… Desde o Norte… Sempre esteve lá… Sempre esteve lá… No início comecei por fazer… Porque queria associar à dança… Porque tu dizes… Eu tenho a citação aqui a Algures… Tu dizes uma coisa muito gira… Que é… Eu quando danço… Estou a representar uma personagem na mesma… Só que é de uma maneira diferente… E acho isso lindo… Porque… Especialmente na contemporânea… E no balé… O balé tem histórias contadas em balé… Não tanto… Bem… No hip hop também dá… Sim… Mas… Há ali uma representação… Através de outra forma de usar o corpo… Não… Não usas a voz… Mas usas o corpo… Para… Usas isso também… No lado da atriz… O teu corpo sabe contar a história… Sem teres que abrir a boca… Eu acho que às vezes… Sabe demais… E o realizador queixa-se… Às vezes… Peco pelo… Pelo excesso… Acho que nesse… Quando eu fui para o Brasil… Depois do Achas que sabes dançar… Também estive lá a estudar representação… E… Televisão e cinema… E acho que aí… Aprendi… Que… Onde é que eu devia… Ficar… Ou seja… Porque em televisão é tudo muito maior… Não é? Então… Ser menos… Foi difícil no início… Porque lá está… Eu falo muito com o corpo… E… Isso às vezes pode dificultar um bocadinho… Porque realmente… Fui habituada a… Comunicar com a… Sim… Para a atriz… Se calhar é overacting… Quando tu… Entras muito com o corpo… Se calhar para teatro não… Para teatro não… Mas para televisão… Para televisão… Para televisão… Para os espectadores… Também perceberem um bocadinho… Como há uma questão do ponto de foco… Não é? Quando tu te mexes… Ah… Sim… Se for então plantas de pormenor… É… É… É muito complicado… Se calhar os realizadores queixam-se também por causa desse lado técnico… Digo eu… Mas é… Sim… Temos que ir ajustando… Mas eu acho que com o tempo já… Também já apercebi… Que tenho que dar menos… Porque lá está… O corpo pede sempre… Vai sempre sozinho… Falaste de… Falaste de viajar… Eu sei que é uma das tuas paixões… O que é que… O que é que viajar te… Acresce? O que é que… A Catarina… Contaste ainda agora que… Estes diferente… Sim… E eu acredito nisso… Eu acho que as… As viagens têm uma transformação interior… Porque quando vês como é que os outros vivem… Melhor ou pior… Tu acabas por agregar um bocadinho desse conhecimento… Sem dúvida… Mas… Quais é que são as viagens da tua vida… E o que é que te falta fazer? Ah… Foi esta… Sem dúvida… Brasil… E a América Latina no geral… Acabaste-te por andar ali um bocadinho… É… Porque eu fui… Eu fui estudar representação para o Brasil… E no fim do curso… Conheci uma rapariga que ia fazer a viagem pela América do Sul… Num camião… Ok… Ela transformou o camião… A agência… Transformou o camião… E então na parte de cima vão os passageiros… E em baixo vão as tendas… Ah… Por momentos pensei que era conteúdo… Pensei que era uma agência de… Uma agência de modelos… Ou uma agência de representação… Não, não… E aquilo era um conteúdo… E vocês tinham feito um documentário épico… Quem dera… Quem dera… Não, não… Nós andávamos de… De… País em país… Sempre no camião… E depois chegando aos sítios… Cada um andava por si… Mas sabíamos que… Pelo menos… Quase um cruzeiro por terra… Exatamente… Exatamente… E foi muito giro… E às vezes… Passávamos por desertos… E tínhamos que parar para almoçar… E cada um já sabia o que é que tinha que fazer… Um abria a mesa… O outro limpava a salada… E… O convívio foi giro… Foi uma experiência completamente diferente… E depois foi viajar sozinha… Porque eu fui sozinha… E apesar de estarmos em grupo… Depois cada um andava por si… E eu acho que… A minha maior transformação foi porque… Antes de ir… Eu queria era… Sempre festa… Eu queria era festa… E animação… E lá… Como tive muito tempo para mim… E sozinha… Descobriste a ti própria… Eu… Agora não sou capaz de estar uma semana sem ter… O meu cantinho… Vir respirar… Escrever… Ler… Estou mais calma… E acho que isso… Viajar sozinho é muito bom nesse sentido… Aprendemos também a estar connosco próprios… E depois acaba por ser… Quase uma necessidade que temos… E quando acabar o confinamento… Onde é que queres ir? Adorava ir à Islândia… Adorava… É um sítio ótimo para estar sozinho também… Também… Adorava… E ótimo para fotografar e filmar… Exatamente… Exatamente… Deve ser… Porque acho que é um bocadinho diferente de tudo… Que eu já vi… E eu gosto muito de frio também… Pois… Gosto de sol no frio… E… Por acaso também gostava… Gostava… Também gostava… Também me falta… Acho que o mais a norte que eu tive foi a Holanda… Tinha um projeto para a Suécia… Que está agora suspenso… Com a Covid… Mas… Mas tínhamos um projeto na Suécia… Mas a Islândia ainda é mais… E tem os vulcões… E aquela coisa dos geysers… E não sei o que… É muito chiro… Muito chiro… Pronto… Já parámos com as viagens… Outra paixão é os cavalos… Ai sim… E já estou quase há um ano sem conseguir montar… Aqui… Passeios… Obstáculos… Não… Eu fiz algumas aulas quando era mais nova… Mas não… O que eu gosto é andar na rua… Ok… E no Meco há um sítio que… É mesmo ao pé da praia… Da praia… E começamos lá em cima… No meio das árvores… E depois descemos… E vamos para a praia… Aquilo é incrível… Vamos a galope… Eles são um bocadinho selvagens… Não é… Não são super controlados… Para mim é isso… A adrenalina… Eu sempre tive várias histórias com o cavalo… Já tive para cair várias vezes… Nunca aconteceu… Portanto… Sempre nos entendemos… Mas essa adrenalina de… Sabes que… O João… Conhecedor de cavalos dirá que a postura de bailarina facilita muito… Pois… Também já me disseram que ajuda… Porque a ligação homem-caval… Ou mulher-caval, neste caso… Tem muito a ver com centros de gravidade… E os bailarinos… E pessoas que conhecem bem o seu corpo… Acabam por conseguir… Alinhar-se com o cavalo… E isso facilita muito a vida ao cavalo… Pois… E a vida ao cavaleiro que não cai… Mas eu gosto principalmente… De saber que eles… São donos deles próprios… E… Que te deixam… E é preciso respeitá-los muito… E eu gosto… É desta ligação… Que se cria… Entre homem-caval… Precisamente… E houve um dia… Foi no Brasil também… Eu e um amigo meu… Pegámos em dois cavalos… Que estavam já com a cela… Tudo prontinho… E nós pensámos… Ah… Eles fazem um passeio todos os dias… Podemos ir… Então agarrámos uns cavalos… Montámos… O meu amigo começou a galopar… E… Eu era mais novinha… Não tinha muita experiência… E o meu começo a galopar… Desenfreadamente… E perdeu o controle… Completamente… A minha sorte foi que na cela… Tinha uma coisa para me agarrar… E ele vai… Sobe-me montanha… Passa uma árvore… Passa outra árvore… E eu… Até chegar ao ponto final… Era um cavalo inteiro… Super alfa… E vi o outro a passar… E passou-se… E passou-se… E aquilo para mim foi… Uau… Foi quase uma experiência de… Não tens isso em GoPro… Não… Não… Mas está aqui… Bem guardadinho… Ficará para sempre… Então… Voltando à adrenalina da televisão… A dada altura… A bailarina… Decide-se… Dar o passo… Já tinha a formação… Já tinha a vontade… Como é que foi… Recomeçares… Do princípio… Porque… Imagino que… A bailarina… Não era reconhecida como atriz… Não… E… Que… Uma vez mais… Tivestes que pôr o pé… Num sítio… Que tinha os seus sistemas… As suas pessoas… As suas equipas… E esse… Esse mundo… É bem mais complicado… Ainda… Para mim… Porque… Desde os 4 anos… E o mundo dos bailarinos… É super fácil… É difícil de entrar… Mas uma vez lá… Há menos concorrência… Eu acho… Na representação… Acho que o facto de ser bailarina… Por estranho que pareça… Também dificulta… É aquela coisa de… Retulam-nos… Sim… E depois é muito difícil… Ela é bailarina… Não eras a cara bonita por seres modelo… Mas eras a cara bonita por seres bailarina… Pronto… É… E é um bocadinho difícil dar esse… Porque depois há… E não quero te pôr em… Terrenos pantanosos… Já chega o chão… Estar um bocadinho… Mas… Mas… Há ali uns circuitos um bocadinho alternativos… Não é? Porque há… Há os… Há os atores de carreira… Os atores de teatro… Os atores de cinema… Os modelos atores… Os bailarinos atores… É… Aqueles que ninguém sabe muito bem porque é que lá estão… E… Aquilo é assim um bocado… Estou a acertar… Desta vez estou a acertar… Sim… E não estava escrito isto… Mas… É um bocadinho… Imagino que seja uma… Um bater… Um bater… Contra várias… É uma luta… É uma luta constante… E eu acho que é um bocadinho para todos… Eu sinto que… Às vezes por exemplo agora… Temos os nossos próprios projetos… Da Moving Pictures… E às vezes… Fico assim… Ah… Vou falar com aquele ator… Mas ele já fez tanta coisa… Se calhar… Não vai querer… E depois… Há uma vontade… Muito grande… Da maioria das pessoas… Sim… Porque realmente… Há muitas pessoas… Para poucos projetos… É o que eu sinto… E… Então… Existe uma vontade mesmo… Sim… Das pessoas de trabalhar… E isto é bom de perceber… Que… Se calhar agora com os nossos conteúdos… Vamos conseguir também… Dar mais trabalho… Sim… Hum… Mas… A primeira curta que eu fiz… Foi… Por ser bailarina… E ter formação em representação… Hum… Era a tua cara… Era a minha cara… E eu acho que… Por muito que… Digam… Ah, é bailarina não é atriz… Foi por ser bailarina… Que eu consegui… Mas tu achas que… Por exemplo… Se a Natalie Portman… Não tivesse formação em… 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 Se teria feito… O Lago dos Filhos… Hum… É assim… Existem duplos… E ela tem uma… Seria a mesma coisa… Claro que não… Claro que não… Claro que não… Claro que não… Eu acho que essa coisa de… Porque aquela pessoa tem aquele talento… Eu vou-te dizer… Eu acho que… Acho que é um bocado… Minimiza todos… Eu acho que… Eu acho que… Eu acho que… Eu acho que… Eu acho que até devia ser o contrário… Porque… Sinceramente… Nas artes… Quanto… Quanto mais versáteis nós somos… Mais coisas conseguimos fazer… Claro… E um ator tem que também ser versátil… Porque… Para representar vários papéis… Não é? E nós bailarinos… Temos realmente um controlo do corpo… Que é ótimo para… Podermos representar vários papéis… Portanto… Eu não consigo perceber esta coisa de nos rotularem… E chateio-me um bocado… Mas… Acho que podemos estar a conseguir lutar um bocadinho agora contra isso… Quebrar barreiras… Sim… Acho que sim… Acho que cada vez mais… Está a ser mais fácil quebrar essas barreiras… Tu entras numa curta… Depois começas a fazer televisão… Fazes participações especiais… Aqui e ali… Episódios… Até que chegas às novelas… Que é uma máquina… Terrível… Para quem não saiba… Terrível no sentido que é um trabalho… Muito complicado… Eu acho que… Nas duas… Tu trabalhaste muito em estúdio… Não… Não estavas muito nas equipas de exteriores… Sim… Fui um pouco… Que acaba… Eu acho que é um bocadinho mais complexo… Porque… Trabalhar na rua… Tem outras… Sim… E depois alterações de dias… Por causa da chuva… Mas… Nas novelas… Tem uma coisa… Que eu adoro… Que vais ter que contar aos nossos telespectadores… Que é… No mesmo dia… Tu podes gravar um ano… Na história… Ou seja… Tu podes começar… Pequenina… E ninguém gosta de ti… Na segunda cena… És uma vilã… Na terceira cena… Afinal não és uma vilã… Porque foste incriminada… Por outra personagem… Na quarta cena… Estás grávida… E na quinta cena… Morrestes… É um caso… É… É… É isso… E cabe também um bocadinho aos diretores de atores… Ajudarem nessa gestão… Porque… É realmente muito complicado… E o tempo que existe entre… Entre cenas… É muito curto… É só o tempo de ir trocar de roupa… Voltar… E já tens que saber as cenas decoradas… O texto… E estares naquela personagem… E percebes… Naquela personagem… E mesmo para criares… E às vezes voltas atrás… Peço desculpa… Mas às vezes até voltas atrás no tempo… Em exteriores… Eu trabalhei um bocadinho… Em exteriores… E numa noite de velas… Que estávamos a trabalhar com… Com essa equipa… Foi muito giro… Porque… A determinada atriz… Tinha gravado não sei quantas cenas grávida… Depois… Realmente foi morta… E… E… À tarde… Voltou a gravar grávida… Porque a companheira de cena… Só iria estar presente… À tarde… Porque de manhã tinha estado em estúdio… Então aquilo é… Esquizofrénico… Eu acho… Para os atores… É… E por isso é que eu acho que é um bocadinho ingrato… Depois o resultado… Em cinema… Nós temos tempo… Muito mais tempo… Para pensar na personagem… Sim… Eu também nunca fiz um papel muito grande numa novela… Ainda… Ainda… Esperemos… Mas… O que eu sinto… Da pouca experiência que tenho… E do que também vou vendo… É isso… É que… Em cinema… Há tempo… Para se fazer as coisas… E… Na novela… Como é que… De uma cena para a outra… Se consegue passar… De um estado emocional… E… Quer dizer… As relações… Com as outras pessoas… Alteram… Lá está… No tempo… E como é que eles conseguem… Perceber… Ao certo… Em que ponto é que estão… É muito difícil… É muito rápido… E eu acho que depois se sente no resultado… Na qualidade final… Mas… Essa questão da qualidade… Tu já fizeste teatro… O Aladino… Sim… Fizeste televisão… Estás a fazer cinema… A qualidade… Acaba por ser… Uma… Uma… Uma métrica diferente… Uma… Uma boa peça de teatro… Não quer dizer… Que tenha o mesmo nível de acting… De uma boa série de televisão… Ou de uma telenovela… Ou de uma… Boa produção cinematográfica… Eu acho que isso também depende muito dos atores… Do encenador… Da equipa… Da produção… O que é que se exige do resultado final… Claro… E do tipo de peça… Ou do papel que se tem num sítio ou no outro… Acho que por aí… A nível de qualidade… Pode ser… Porque a qualidade é uma coisa muito relativa… Exatamente… Eu… Por acaso… O exemplo que normalmente me usam é o vinho… Tu… Um vinho fresco… Numa tarde… Ao pé da praia… Não precisa de ser o melhor vinho do mundo… Vai-te saber bem… Claro… Pelo resto da experiência… E às vezes o acting… Também tem um bocado a ver com isso… Sim… Porque… Tu tens filmes… Que não são… Voltando ao cinema… Aqueles filmes de comer pipocas… Transformers… Sim… Não precisa de ter um grande acting… Mas às vezes… Quando tu vês… O teu exemplo dos Avengers… Que eu sou fã… O último filme… Tem cenas brutais… Com os atores a fazerem participações espetaculares… No meio de explosões… E de tiros… Sim… E com muito sentimento… Exatamente… Tem muito a ver com o que é que tu procuras… E o que é que… Exatamente… Eu sou mais de drama… Gostas de dramas… Eu sou… Qual é o filme da tua vida? A Vida é Bela… A Vida é Bela… Também gosto… Mas não é propriamente… Já é muito antigo… Para a qualidade de hoje… Não o filme… Já tem uns aninhos… Sim… Tem uns aninhos… Mas é pela mensagem… Também aquele pai… Está muito bem escrito… Muito bem escrito… Eu gosto de drama… Porque… Eu gosto da densidade… E acho que… Eu estou a falar agora também da qualidade do cinema… Se calhar… Porque… Como eu tenho feito cinema… Com um realizador Hugo Pinto… Que é meu amigo… E que gosta dessa densidade… E que trabalha como argumentista… Que é incrível nesse sentido… E escreve muito bem… E… Nos nossos projetos… Eu sinto que eu estou muito envolvida em tudo… Não só na história… Como em toda a produção… E… Tu participas na escrita… Podes dar dicas de… Eu enquanto… Eu enquanto pessoa… Se fosse esta… Esta… Quando eu encarno esta personagem… Se calhar eu ia nesta direção… Sim… Com o Hugo Pinto… Eu tenho essa aventura… Sem dúvida… E faz a diferença… Sim… É mais natural… Esta relação… Sem dúvida nenhuma… Mas agora… Por exemplo… No 48 Horas… Que também foi a Andreia a escrever… Nós criámos um bocado a história juntas… Porque tínhamos… 48 Horas… Temos que explicar… Exato… É um concurso… É um concurso… É um festival… É um festival… É um festival… E a Catarina explicará melhor… Se eu me enganar… Mas basicamente… A equipa candidata-se… Recebe… A determinada altura… A temática do filme… Há algumas coisas que têm que fazer parte… Por exemplo… Acho que era Micaela… É um objeto… Um objeto… Que era um brinquedo… Uma frase… Era uma fotografia a preto e branco… Uma frase que era… Tens duas hipóteses… Escolhe bem… Uma personagem que é Micaela… E tem que estar doente… Micaela ou Miquel… Sim… E depois… Isto é para todas as equipas igual… E depois… Quando recebes o e-mail… Tens 48 horas… Entre receberes o e-mail… E teres… Escrito… Gravado… Interpretado… Editado… Editado… Produzido… Tudo… Fecheiro pronto… Enviado… E recebido… Do outro lado… Da organização… Sim… E eles também dão… O género… Ah sim… A nós calhou… Super-heróis… E filme de juventude… Basicamente… Isso é adrenalina… Ao pico… Não vais ao nível… São 48 horas sem dormir… Completamente… E eu nem na faculdade… Nas noites mais loucas… Consegui tal coisa… E correu muito, muito bem… Mas eu estava tão envolvida naquilo… E eu queria tanto fazer aquilo bem… Que eu não… Eu nem sono tinha… Eu cheguei a casa… A editora já estava a começar… E eu… Deixa-me lá ver… Vi os brutos todos outra vez… Põe antes isto… Põe antes isto… Porque eu acho que depois… Começo-me a envolver… E estou atenta… Tanto à parte de técnica… Como à parte de acting… Como à luz… Como tudo… E… Não consigo desprender-me… Eles dizem que eu sou um bocado chata… Nesse sentido… Mas… É normal… Porque… Eu não vou entrar em… Porque eles vão dizer que estou a falar sobre mim… Mas… Mas é normal… Eu acho que quando se é apaixonado pelo que se faz… E aqui é uma opinião muito particular… Mas… Eu acho que quando és apaixonado pelo que fazes… Não consegues largar… Até… E imagino que… E se calhar… Agora confidenciar-me-ás… Que se puderes… Se calhar vais regravar algumas cenas… E fazer uma nova versão… Melhor e mais… E mais… Na escritora do Pinto… Nós fizemos uma cena em que… Em que eu estou no chão… É de noite… Um frio tramado… Foi em Setúbal que gravámos no monte… Na Rábida… E eu estou com sangue… Sim… E… E ele estava muito preocupado… Se eu estava com frio… Se eu estava a passar mal… E eu só dizia… Ponho a gravar… Vamos fazer outra vez… Ele disse… Não, não… Já está… Eu disse… Não, está nada… Eu quero gravar outra vez… Mas ele não deixou… Portanto, ficou a primeira… Mas por mim… Também já fiz algumas coisas em que tenho de mergulhar… E estar dentro de água… Eu aguento tudo… Quando estou mesmo… Ali… Na zona, não é? É… E… E realizar? Sonhas? Porque eu sei que tu gostas de fotografia… Gostas desse lado também… Gostavas de um dia passar para o lado de lá? Eu… Eu tive agora recentemente uma experiência… Eu tenho o André… Ainda não é pública… Já contaste… Não… Até a primeira vez… Presta atenção telespectadores… Eu li um livro… De um ator português… Que… Fiquei completamente apaixonada… Não posso ainda dizer qual é… Mas… Quis muito… Tornar… Fazer uma adaptação… E fazer uma série… Agora com a nossa produtora… E então… Lá está… Depois quando quero muito uma coisa… É difícil travar-te… É muito difícil mudar… Então comecei a fazer a adaptação… Sou eu que estou a escrever… E… Entretanto resolvi fazer um piloto… Para poder apresentar ao autor… E poder vender a algum canal… E… E então acabei por fazer um bocadinho de tudo… Eu escrevi… Escolhi os atores… Escolhi os decores… Interpretaste? Interpretei… Realizei com o André… Isso é difícil… Realizar-se a ti própria… Porque… Mas o André estava comigo… Estávamos os dois… Mas foi a primeira experiência que eu tive… Porque… Eu tenho o livro todo na cabeça… Eu sei exatamente o que é que eu quero… O que é que eu preciso… Das personagens… Portanto acabei também por dirigir os atores… Editei… Porque entretanto a nossa equipa começou a fazer uma outra série… E então eu disse… Não… Eu vou adiantar… Acabei por editar… Com a ajuda do Diogo… E eu gostei muito de estar nesse papel da realização… Por poder… O que eu gosto mesmo… Controvas o processo… É de criar… E depois ver aquilo que está na cabeça a tornar-se real… É tão satisfatório… Às vezes… Quando corre bem… Não é? Quando corre bem é satisfatório… Mas é… É bom… De repente olharmos para trás assim… Fogo… Eu escolhi… Eu escolhi tudo… Decor… O ator… Roupa… Ou tive uma opinião… Ou… E… Eu gostei muito… Não esperava gostar tanto desse lado… E… E quando corre mal… A questão da… Estavas a falar de correr mal… Às vezes… Pelo menos tens o poder de decidir… Ou fica assim… Exato… Ou vamos fazer outra vez… Exato… Não… Não ficas limitada de… Não… Não queremos fazer mais… Está bom… Não… Mas não está… Que foi o que eu senti muito… Por exemplo… Na Terra Brava… Eu estava a coreografar… A representar… E a dançar… E foi um projeto que eu adorei… Por isso mesmo… Por poder juntar… Tudo… Era a Catarina… Era aquilo… Tudo era teu… Exatamente… Mas depois… Por exemplo… Na edição final… Às vezes… Mudavam a música… E aquilo… Esta coreografia… Não foi feita para esta música… E porque eu estou ali em cima dos atores… Não… Ouve a música… Vai… Um… Dois… Na contagem… Vai… E de repente mudam a música… E tipo… Não me façam isto… Por favor… Às vezes até mandava e-mail… Já nem me respondiam… Sim… Mas que sempre tiveram um imenso cuidado comigo… E eu adorei… Porque deixavam-me criar… Davam-me espaço… Ouviam-me… Portanto… Foi um trabalho ótimo em todos os sentidos… Mas se isso aconteceu uma vez… Eu fico logo… Não… E agora estou deste lado… Que é… Ok… Mas agora és capaz de ter que enfrentar um bocado esses… Esses… Esses bichos… Que é… Ok… Gravámos com a música A… Mas temos o patrocínio da editora… Sem dúvida… E temos que trocar para a música B… Eu nunca vou poder… Nunca vou poder comandar tudo… Nem quero… Porque este lado… O lado da produção… Estou a dizer o lado de carro… No sentido… Mas o lado da produção… Depois acabas por ter… Às vezes tem que fazer algumas cedências… Eu gosto muito de carros… E há uma história muito gira… Que no filme afirma… A personagem principal guia um carro… Que não é o carro que está no livro… Sim… E o autor… Contactou a produtora em Hollywood… E disse… O carro que eu pus no livro… Era aquele… Porque era importante… Para categorizar a personagem… E eles dizem… Pois… Mas esses não nos patrocinaram… Pois… E o dinheiro fala mais alto… E é um bocado… Esse lado de… Às vezes tens que ceder… Essa ginástica… Sim, sim… Mas esses desafios eu acho que também são positivos… Porque a coreógrafa também tem que adaptar-se… Claro… Porque a dada altura… Tu tinhas… Tinhas um montão de gente… Que nunca dançou… Sem dúvida… Mas eu gosto disso… E gosto também de… E deu uns vídeos giríssimos no Instagram… Ah é? Eu acho que deu… Porque muitos atores brincavam com aquela questão de… Sim, sim… E mesmo… Houve ali a certa altura que também os rapazes entravam… E tinha que haver ali um strip masculino… Mas o varão não era teu… As coreografias não eram tuas… Não… As da Catarina Gouveia eram… Os solos da Catarina Gouveia eram… A Luciana e a Dânia… Não… Tem uma professora mesmo de pole dance… Aliás… A nossa produtora disse-me… Olha ela… Não faça as piadas com o varão… Que não foi ela que fez… Não… Eu nunca tinha feito… E fiz também para a Dânia… Porque ela teve um solo no varão… E adorei… E gostei muito por causa da Dânia… Porque eu vi… A Dânia faz um estilo… É um bocadinho lírico… Contemporâneo… Ela é muito suave a dançar… E eu assim… Ah… Porque eu adoro dançar a par… Eu adoro dançar a par… Contar histórias no lyrical… De voar… Dos lifts… E quando estamos sozinhos não conseguimos fazer isso… E o varão… Permite… Permite-nos um bocadinho… Essa estabilidade… Essa flexibilidade… Que com o par conseguimos… Então podemos ter novidades no futuro também… Eu antes da quarentena… Estava a fazer até… Umas aulas… Que estava a gostar imenso… Que foi… Lá está a peça de solo… E gostei muito… Mas… A ver vamos… Então temos… Acho que já estamos a cobrir… Um bocadinho do que é a Catarina… Porque há muito mais… Já temos a bailarina… Já temos a atriz… Já temos a realizadora… A produtora… De cinema… Temos a coreógrafa… O que é que podemos esperar agora… Nos próximos tempos? Eu… Eu… Eu gostava muito de me dedicar… Também adoras escrever… A representação… Adoro escrever… Vamos ver um dia… Um… Um livro publicado… Não… 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 Nem mesmo realizar… Gostei muito… E quero com a minha produtora… Estar sempre… Ou seja… O que eu… O que eu… Sinto que gosto mesmo… É de estar por dentro… E perceber um bocadinho… De todas as áreas… Até para poder… Depois… Dar as minhas dicas… Ou dar inputs… Usar… Gosto sempre de saber… O máximo que eu possa aprender… Eu quero sempre aprender… Mas… Não quero de todo… Ser eu a fazer tudo… Nem quero ser eu a realizar… Porque acho que o André é um ótimo realizador… Temos uma equipa já… Estruturada… Maravilhosa… Com quem gosto de trabalhar… E eu queria mesmo… Representar… Obviamente… Que… Eu não consigo ficar parada… Portanto… Se não der para representar… Eu vou sempre fazer outra coisa… Tu já falaste do André… E da produtora… Tu agora também és empreendedora… Nós há um bocado em off… Tu brincavas que não sabias muito bem… O que é que eras… Sim… Eras a faz tudo… Mas em Portugal… Cinema é um bocadinho fazer-se tudo… É público… Mas… Se pudesses escolher… Tu… Já sabemos que é a atriz… Uhum… No outro lado… A produção… Preferes a produção… A realização… O que é que gostas mais? Gostei muito da experiência da direção de atores e da realização… Gosto muito de fotografia… Portanto… Estou muito atenta aos planos… Ok… E… E vou sempre lá dar um toquezinho na câmara… Hum… Produção… Em si mesmo… De ter que ir buscar as coisas e assim… Não é tanto… De garantir os locais… Tudo o que é burocracias… E-mails… E assim… Detesto… Pois… Tem que fazer também… Mas não é de todo o que eu gosto… Gosto da parte de conversar… Gosto da relação humana… Gosto de conhecer pessoas… Acho que é um bocadinho mais por aí… Se calhar mais… Ir a estas reuniões… De tentar vender o nosso produto… Como sou muito apaixonada pelas coisas que vou fazendo… Gosto depois de… De mostrar o que faço… E que as pessoas se interessem por isso… Acho que é mais ligado a esse lado… Mesmo dentro da empresa… Do que… A produção propriamente dita… E podemos esperar assim… Um filme tipo Hollywood… Em que acaba tudo a dançar… Era giríssimo… Não é? É engraçado… Que depois no cinema… Eu sou mais do drama… Pois… Tu já tinhas dito… Mais depressa… Por eu um contemporâneo… Um lyrical… Não vamos esperar por Bollywood… Pode acontecer… Pode acontecer… Há um destes novos da canção de Lisboa… Uma coisa assim… Que acaba… Sim, sim, sim… A dança acaba por trazer cor e alegria… É muito giro… É… E acaba tudo muito bem… Catarina… Eu não posso dizer que o tempo está contra nós… Porque é uma coisa que eu digo muito… E eles ralham comigo… Não posso dizer isso… Mas estamos mesmo a terminar… Há só duas perguntas que restam… A primeira é uma pergunta… De fim de entrevista… Que é… Quando eu te convidar para voltares a este programa… Daqui a três ou quatro anos… O que é que vais ter para me contar? Hum… O meu pai é que faz esse exercício comigo… Há muito tempo que não faz… Eu gostava… Que eu viesse aqui com uma Moving Pictures… Já com um certo peso no mercado… E… Reconhecida por um bom filme ou uma boa série… Em que eu fosse atriz… Acho que isso era o… O que eu mais gostava… Por isso espero que seja por aí… Parece-me bem… Por mim… Está aprovado… A última pergunta… E porque este programa se chama Conversa Com… É uma pergunta que eu faço a todos os convidados… Que é… Com quem é que gostarias de ter uma conversa como esta… Uma conversa de uma hora… Num sítio como este… Ou num outro sítio qualquer… Pode ser uma pessoa real… Fictícia… Ou histórica… Não é uma pergunta fácil… Pausa dramática… Porque o nome que eu quero dizer… Não quero dizer… A sério… Depois vais ter que dizer a mesma… Mas… Hum… Pode ser uma conversa para resolver um problema… Depende… Pode ser uma conversa… Olha… Já tive pessoas que escolheram Deus… A sério? A sério… Já tive pessoas que escolheram Marcelo Rebelo de Sousa… Já tive pessoas que escolheram… Dalai Lama… Já tive pessoas que escolheram o pai que tinha falecido… Portanto podes escolher quem tu quiseres… Não… Não tens que ter pudor… Então vou dizer… Rodrigo Guedes de Carvalho… Ok… E agora eu pergunto… Porquê? Porque… É uma pessoa super culta… Escreve muito bem para cinema… Escreve muito bem… E portanto tenho muitas coisas para lhe perguntar… É… Por mim excelente… Catarina… Muito obrigado… Por esta entrevista que me deste… Obrigada eu… Agradeço aos nossos telespectadores… Também por nos terem acompanhado… Ao longo de mais ou menos esta hora… Acompanhem e procurem a Catarina… E a Moving Pictures… Nas redes sociais… E nos sites… E nessas coisas todas… Eles têm muita coisa para mostrar… E alguns projetos muito, muito interessantes… Aconselho também a procurar a Curiacos TV… Nas redes sociais… E no nosso site… Saber um bocadinho do que se passa… Nos nossos bastidores… E nos programas que estão a ser transmitidos… Voltamos para a semana… Na tentativa de ter uma convidada… Pelo menos tão interessante como a Catarina… Até lá…